Essa e outras músicas fazem parte do Drop Indie. Link da playlist na descrição. Desperto, vejo o sol Tão perto do amanhã que vem Incerto, venho de alma Repleto do amanhã que vem Lagando pelo espaço, a procura de entender E a cada resposta, um milhão de perguntas Que eu não consigo responder A querida lua, por que andas tão sumida? O segredo me conte, me diz onde esconde O brilho que há em você Desperto, vejo o sol Tão perto do amanhã que vem Incerto, venho de alma Repleto do amanhã que vem Talvez a resposta de todas as buscas Esteja escondida na minha procura Por querer saber mais sobre o universo E onde eu me encaixo em toda essa loucura Será que o final é apenas um começo? Será que o começo é apenas um meio? De tentar descobrir toda a nossa história Contra o lugar de onde a gente veio Desperto, vejo o sol Tão perto do amanhã que vem Incerto, vem o dia Repleto do amanhã que vem Vidas, memórias, momentos São só fragmentos que definem o que nós somos Se somos o nosso começo, no nosso final O que será que nós nos tornamos? Passei tanto tempo pensando no tempo Que acabem nevendo o tempo passando Minutos se passam tão rápido aqui no espaço Que acabam se recomeçando E cada dúvida é uma pequena faísca Que acende a fogueira da nossa consciência E cada resposta é uma dessas supernovas Que acabam gerando a nossa própria existência Então me diz quantos pensamentos quânticos Eu tive enquanto cantava esse cântico Quantos pensamentos quânticos Eu tive enquanto cantava esse cântico Desperto, vejo o sol Tão perto do amanhã que vem Incerto, vem o dia Repleto do amanhã que vem Acredito! Acredito! Acredito!